não é mais Hoje eu me encontro sem forças A guerra veio pra me derrubar Na prisão de novo eu estou Já não consigo mais grutar A quem dar assim o meu Senhor Cumprir-se aqui o meu desejo Mas eu entendo, Deus do céu E há tempos de sol e chorar E o tempo que estou a passar Será talvez o de chorar E se eu tiver que me afastar E o seu abraço eu não ganhar Entenderei até que venha Dessa cela me tirar E se eu tiver paciência De como já eu esperar Sei que ainda eu terei Um caquinho pra me goçar Das cindas me levantarei E o novo tempo que eu meder Ele eu cantarei Mas eu entendo, Deus do céu E há tempos de sorrir e chorar E o tempo que estou a passar Seja talvez o de chorar E se eu tiver que me afastar E o seu abraço eu não ganhar Entenderei até que venha Dessa cela me tirar E se eu tiver paciência De como já eu esperar Sei que ainda eu terei Um caquinho pra me goçar Das cindas me levantarei E o novo tempo que eu mais vei Ele eu cantarei Glória a Deus Agradeço